1. Um homem enche um copo de água. Quando vai bebê-la, entorna-a. Enche outro copo de água, mas quando vai bebê-la, entorna-a de novo. À terceira vez, quando falha, atira o copo ao chão. Conclusão O colérico sofre de uma tremenda sede. 1. Um homem enche um copo de água. Quando vai bebê-la, entorna-a. Enche outro copo de água, mas quando vai bebê-la, entorna-a de novo. À terceira vez, quando falha, atira o copo ao chão. Conclusão O colérico sofre de uma tremenda sede.